Você sabia que dá para pintar com pó e que esse tipo de pintura é a mais resistente e eficiente que se tem conhecimento? Na indústria, ela é chamada de pintura eletrostática. Como o nome já sugere, trata-se de um método criado para ser utilizado em superfícies feitas de materiais que possuem carga elétrica. Por isso, esse tipo de pintura costuma ser aplicada em superfícies metálicas, como portões de aço, esquadrilhas de alumínio, móveis de ferro, ouro, cobre e muito mais. Mas não se restringe a isso, também dá para pintar vidro com ela e outros materiais que uma hora eu trago aqui para você. Trata-se de uma película de polímero termoendurecível colorido. Ela possui muitas vantagens, como o alto nível de acabamento final da pintura, a rapidez na troca de cores, não agride tanto o meio ambiente e, além disso, o material pode ser reaproveitado, ou seja, é muito mais sustentável. Dispensa o uso de solventes orgânicos e, pelo seu método, a tinta alcança cavidades de muito difícil acesso. Esse processo é muito fascinante e eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro a popularizar a técnica, estimulando serralherias artísticas e robistas a fazer seus projetos em casa. Por isso, há quem digo que eu sou a maior referência em pintura eletrostática de fun...